Olha aí ó, olha o bruto aí, peguei outro, nossa, nossa, no fubá e vamos já, o óleo já tá esquentando ali e vamos já botar pra fritar, peraí, o peixinho já tá frito, e aí pessoal, beleza? Vamos começar o dia aqui com a aventura, ontem nós descemos 12km e hoje a gente tem que dar um jeito de subir e aí a gente vai subir com o Tim Barco, aí nosso guia aí é o Gilmar, aí tá aqui o Dudu, o Joãozinho, o Esgamba Vício tá lá ó, puxando o hélice, tava doente já, e olha aí a corredeira que a gente vai subir, olhando assim nem parece bruta né, mas ontem foi tenso a descida viu? Bora lá Caralho, agora deu bosta Véi, ontem, ontem, quando eu bati no meio dessas ondas assim, lavou o deck do caiaque, véi E aí Não sabe nadar? Não, nadar eu sei Meu caiaque quase foi pro fundo logo no começo, mano, olha aí ó, tá todo lavado Imagina véi, lá em cima o rio tem uns 100m de largura, toda a água do rio tá passando aqui ó Passando pra cá é Passando pra cá, vai, 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 Vamos lá. Já peguei um. E quem é você? Oh, um pacu, cara. Olha aí. Pacuzinho. Pacuzinho regional. Esse aqui é bom demais, hein? Fritinho. Esse aqui está muito pequenininho, né? Vamos embora, vai. Vou pegar uns maiozinhos para a gente fazer um frito. Vem cá, bicho. Pacuzinho. Ó, pacuzão. Não dá, pacu. Esse aqui é maior. Eu acho que é maior que o primeiro. Esse aqui é um peixe que aqui na região não fica muito grande. Olha aí. Pacu. Esse aqui é gostoso, hein, cara? Esse aqui eu vou levar para a gente fazer um fritinho em casa. Um peixe forrageiro. Viu de grandes cardumes. Não faz mal a gente levar alguns para comer, beleza? Deixa eu ajeitar um saco para deixar ele dentro da água aqui. Enquanto eu estava arrumando o saco aqui para guardar aquele pacu que a gente acabou de pegar, o outro juntou aqui na linha, cara. Olha, quase levou minha vara embora. Ó, esse é bonitão, velho. Olha aí, rapaz. Esse aqui é maior, né? Ó. Esse aqui é um macho. Ó a protuberância desse... Dessa nadadeira anal. Sinaliza que isso aqui é um macho. E esse aqui provavelmente é uma fêmea. Não. Não, não. Um macho também. Menorzinho. Esses dois aqui eu vou levar para casa. Vou deixar você aqui. Eu vou ter que medir o jeito ao saco. A vantagem de você deixar ele vivo no saco é que se na hora de ir embora você tiver pego, de repente, peixe demais ou começar a pegar uns peixes melhores, né? De tamanho melhor ou uma espécie que você gosta mais, você pode acabar soltando aqueles que você não tem tanto interesse, né? E aí, Dudu? Nada de Tupunaré? Nenhum, repial nenhum. Peguei dois pacô. Dois pacô. Agora há pouco eu estava aqui com a câmera desligada, meio distraidão. O vara de molinete quase foi para o fundo d'água. Provavelmente pacô, que pega aí. Olha o pacô, ele aí. Olha isso. Outro pacô. Vem cá, garoto. Pescareia de pacô é um trem imprevisível, porque você está com a vara na mão, de repente, o bicho junta. Esse aqui, ó, é mais avermelhado, nadadeira menor, anão menor, provavelmente uma fêmea. Coisa linda, linda, linda. Olha para nós aí, Dudu. Faltou um cavalo da minha mão, velho. Pessoal, vamos mudar de ponto. Aqui está muito fraco. Só pegar uns pacôzinhos aí, os que pegava sozinho, praticamente. E o sol está esquentando, meu amigo. Está bravo esse sol, viu? Tu é doido. O que é isso? Ladrãozinho de isca. Ó, um piau, rapaz. Olha, bicho. Olha isso, velho. Esse piau tem o rabo todo comido. Vou comer agora. Dudu, quando eu estava puxando esse piau, eu acho que algum peixe tentou roubar ele de mim, ó. Não. Aqui, ó, está sem escama, velho. Não tem mordida. Tem mordida de um rabo, mas... Aqui não tem escama. Foi agora, ó. É, nem adianta eu te soltar, cara, porque... Sem rabo, você vai morrer. Ladrão. Vem cá, rapaz. Ladrãozinho. Vem cá, bruto. Olha o tamanho desse piau, mamãe. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó. Aqui eu quebrei o teu queixo, malandro. Olha aí. Tamanho. Do bruto. Nossa. Quase levou a vara embora esse. Olha aí. Outro marrocão, velho. Tava aqui, ajeitando o molinetinho para arremessar. Ó. Outro marroco. Olha os dentinhos do bicho. Aqui cortam a linha também, hein. Embaixo do banco. O saco de peixe está ali com o Dudu. É isso aí. Eu não vou perder esse pontinho aqui. Eu já peguei dois seguidos. Ó. Tem uma linha aqui, ó. Ó. Hum. 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 O sol está judiando hoje, hein, velho. Hum. Hum. O sol está judiando hoje, hein. Entendi. O sol está demais hoje. Hum. Eu vim sem calça para manter o bronze, ó. Vou botar as fechas aqui, ó. Vou. Olha, 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 olha. Olha o suco na areia, velho. Olha. A câmera estava ligada e eu desliguei. Olha aí, ó. Olha o bruto. Peguei outro. Nossa, nossa. Um vermelhinho. Um vermelhinho. Um vermelhinho. Vermelhinho. E o cabeça gorda. Pescaria boa, viu, bicho. Divertida demais. Pessoal está pescando tucunaré. E a gente veio pegar o almoço, né, Dudu? Uhum. Saiu? Joguei ele. Boca do saco. Fechou bem na hora que eu ia soltar ele. Fui embora, velho. Furou o olho dele, ó. Eu ia soltar ele, que é pequenininho. A gente fez um machucado no... No olho. Vem cá, rapaz. Olha o vermelhão, cara. Olha o piauzão vermelho. Coisa linda. Olha que coisa linda esse piauzão. Vermelhaço. Piauzão. Vem cá, bicho. Ah, não. Ah, saiu. Mas tem um piauzão aqui embaixo, ó, velho. Ó, já foi em outro em rosco. Tá na linha ainda. Dá um troxado, vê se ele... Aí, saiu. Ó. Grandão, hein? Caramba. Rapaz, olha aí esse piauzão, velho. Olha isso. Olha o tamanho disso. Ó. Que piauzão, velho. Olha o tamanho do rabo disso, cara. Lindo demais esse piauzão. Liso. Andei. Bruto, bruto, bruto. Piauzão. Piauzão. É. É isso aí, pessoal. Rapaz. Já pegamos uns peixinhos. Pegamos bastante peixe já, inclusive. Vamos subir para o barraco. Limpar esses peixinhos. Acender um fogo. Vamos ver se a gente faz um assado de pia hoje. Pessoal, mais uma vez. Obrigado por quem sempre acompanha nosso trabalho aí. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Comenta os vídeos. Qualquer coisa que a gente puder melhorar. Qualquer sugestão. A gente está aberto aí para receber, beleza? Obrigado mesmo mais uma vez. E agora já vai dar quase meio dia. Olha aí. Quase vinte para o meio dia. Nós vamos subir para o barraco. Acender um fogo. Preparar um peixinho para almoçar. Que é a estrada. Estradão aqui. Estrada é longe. Aqui o barraco. O barraco. Nossa casa está. Está meio distante. Valeu, pessoal. Tamo junto. Pessoal, bora tratar os peixes. Fazer um almoço aqui para almoçada. Tchau, tchau. Tirar aqui as escamas dos piás. Escamadura danada. Aí moçada. Vamos ticar o bicho. Para não ficar nenhum espinho na hora de fritar. Aí. Pode fritar, meu amigo. E aí como é que fica o bicho aqui, ó. Todo ticadinho. Vamos temperar e meter no óleo. Sal, pimenta do reino e limão, mano. O que é limão bom é esse aqui, viu? Aí, pessoal. Empanar o peixe aqui no fubá. E vamos já. O óleo já está esquentando ali. E vamos já botar para fritar. Olha aí. O peixinho já está frito. Só tem que feitar o papozinho aqui. E vamos já almoçar. E aí, vamos almoçar. Para almoçar, moçada. Tente pegar o bicho. Os peixinhos fritos aí. Saladinho de tomate do Dudu. Beleza? Fazer uma pimentinha aqui para a gente comer. Aí sim. Olha aí, pessoal. Peixinho frito, empanado. Olha aí. Olha aí, amiga. Pimentinha. 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 Amore por lá.